Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim com uma receita pra vocês fazerem no dia a dia, tá? Deliciosa, que é essa costelinha de porco ao molho. Gente, fica uma delícia! Espero que vocês gostem, bora pro vídeo! Ó pessoal, eu vou começar temperando a carne 20 minutos antes. Aqui tem 1 kg de costelinha suína, tá? Costelinha de porco. Eu vou temperar ela com limão. Tô usando 1 limão. Vou colocar um pouco de alecrim seco a gosto. Um pouco de tempero baiano a gosto. Um pouco de pimenta do reino. 2 colheres de sopa de molho inglês. E 3 dentes de alho. E um pouco de sal. Sal é a gosto. Agora eu vou mexer aqui pra misturar bem os temperos na carne. E ela ficar bem saborosa. Ó, já misturei. Agora eu vou deixar descansando aqui por 20 minutos, tá? Pra pegar tempero na carne. E ela ficar deliciosa. Ó pessoal, depois de 20 minutos. Eu esquentei agora aqui minha panela. Tá bem quente. É bom que a panela esteja bem quente. Que eu vou selar essa costelinha antes de colocar ela na pressão. Vou colocar aqui a carne. Tá bem quente a panela. Ó, terminei de colocar. Eu só vou virar depois que tiver frito a parte de baixo, tá? Tá douradinho. Eu vou virar, tá bom? E não vou ficar mexendo. Ó, agora eu vou virar a carne. Já começou a dourar a parte de baixo. Vou virar. E vou deixar dourar também do outro lado. Que aí depois ela vai ficar bem suculenta. Bem macia. Com muito sabor. Eu não coloquei óleo porque a costelinha de porco já é gordurosa, tá gente? Já tem a própria gordura dela. Então não precisa colocar mais gordura. Ó, agora eu vou deixar dourar do outro lado. Ó, depois de alguns minutos a carne já dourou dos dois lados. Agora eu vou adicionar uma cebola picada grande. Vou deixar a cebola fritar um pouco aqui com a carne. Ó, peguei uma colher de silicone pra não arranhar minha panela. Ó, já dei uma mexida aqui na cebola. E vou deixar a cebola dar uma murchadinha. Ó, já fritou a cebola junto com a carne. Dei uma murchadinha na cebola. Agora eu vou adicionar cheiro verde, salsinha e cebolinha. Uma xícara de molho de tomate. E aqui tem meia xícara de água na marinada da carne, tá? Onde eu temperei a carne, ficou aquele molhinho do tempero. Eu coloquei meia xícara de água. E vou adicionar uma folhinha de louro. Aqui é duas pequenininhas, tá? Mas equivalente a uma folha. Vou dar uma mexidinha. Vou provar o sal. Hum... Tá bom de sal. Coloquei a tampa. Aí quando começar a sair a pressão, eu vou contar 20 minutos, tá bom? Na boquinha menor que você estiver. Depois de 20 minutos, eu vou abrir a panela agora. Tirei toda a pressão. Olha que delícia, gente. Essa gordura aqui, vocês podem fazer uma trouxinha de papel toalha e passar por cima. Que aí tira, tá? O excesso de gordura com papel toalha. Ó. Aí embaixo tá um caldozinho mais cremoso e em cima fica gordura. E vocês podem tirar com papel toalha. Ó, vou mostrar pra vocês como que ela fica macia. Olha, gente. Soltando, olha. Que delícia. Maravilha. Vou provar esse. Hum... Muito temperado. Muito saborosa. Olha. Que delícia. Ó, coloquei aqui na travessa pra mostrar pra vocês. Povilhei cheiro verde e tá prontinho. Pode comer com arrozinho, salada, feijão. Ou uma polentinha. Eu vou mostrar meu pratinho agora pra vocês, tá? Lembra, gente, de tirar uma fotinha e enviar pra mim lá no Instagram. Se vocês fizerem a receita, tá? Ó, preparei um pratinho. Isso aqui é uma polentinha de cuscuz, de farinha de cuscuz. É, eu fiz uma polentinha. Tá bem quente, aí tá molinha. Depois ela fica mais firme. Eu fiz pra acompanhar, que eu tava com vontade de comer. E agora eu vou provar com a polentinha. Hum... Tá muito boa. Mais um pouquinho. Hum... Tá muito temperada, gente. Muito saborosa. Deixar lá marinando uns 20 minutos antes de fazer faz toda a diferença na carne. Qualquer carne, gente, tem que deixar marinando uns 20 minutos, meia hora, 15. Tá muito saborosa. Então é isso, pessoal. Vocês gostaram, deixa o like. Se inscreve no canal, gente. Se não é inscrito, que essa semana eu vou soltar vídeo todo dia, tá? Então fica ligadinho aí e se inscreve no canal. Deixa o like. Compartilha também, tá? Beijo pra todos vocês. Fica com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.